Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos continuação ao segundo capítulo da fase 2. Mas, como sempre, eu peço seu apoio para o canal. Para você curtir, comentar, compartilhar e se ainda não for inscrito, se inscreva. Isso me ajuda muito e me faz ter ânimo para continuar gravando esses áudios para vocês. Ok? Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode clicar no botãozinho Valeu. Pode também se tornar um membro ou dar uma olhadinha no box de descrição. Lá você também vai encontrar outras formas de colaborar comigo. Também quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito e que sempre deixa um comentário carinhoso para mim. Isso me deixa muito feliz. Dados os recados, então vamos para o capítulo. Passava de meio-dia, quando o padre Guilherme procurou Damiano para exprimir-lhe o seu reconhecimento. O senhor Davenport ficou radiante. A senhora Suzana não estava em casa no momento, mas o chefe da família, bem como o velho Jax, ficaram otimamente impressionados com a sua pupila. Deixei-a, portanto, num ambiente de franca simpatia. Ouvindo aqueles nomes, Damiano manifestou a mais viva curiosidade. Efetivamente, ele os ouvia a miúde, repetidos nas conversações de Madalena. Cercando-se de grande prudência, perguntou De que região da América procede essa família? Do Connecticut. O eclesiástico experimentou o primeiro abalo íntimo. Todavia, buscou controlar-se e continuou. O nome Davenport não me é estranho. Se me não engano, já ouvi um colega referir-se a um tal Samuel, que há muitos anos residiu em Belfast. Isso mesmo, confirmou o outro, satisfeito. Trata-se do pai deste Cirilo Davenport, rico negociante de fumo, de cuja residência venho neste instante. Há vinte anos, aproximadamente, a família que se empobrecera com a perseguição dos ingleses na Irlanda do Norte, retirou-se para a América, onde adquiriu sólida fortuna. Na mocidade, porém, o senhor Davenport trabalhou, modestamente, aqui em Paris. — Ah! — disse Damiano, quase aterrado. Intensa palidez inundar ali o semblante vincado de rugas. O Samuel a que se refere, prosseguia Guilherme, loucaz. Pelo que infiro das missas celebradas, em sua intenção, deve ter falecido há uns dez anos. Justificando a expressão fisionômica, o velho sacerdote de Ávila observou — Este mal do peito sempre me causa tonturas momentâneas. E levantou-se para tomar um copo d'água. — Escuta, Guilherme — continuou a dizer, pausadamente. — O casal Davenport tem uma vida feliz? Naturalmente que esses assuntos me preocupam, dado que a minha pupila vai agora conviver com eles. Assim, se manifestando, visava obter, por meios indiretos, qualquer informação sobre o passado conjugal de Cirilo. Sem cuidar de que versava assunto delicadíssimo, o interpelado acentuou. O senhor Davenport é casado em Segunda Núpsias. A primeira esposa, ao que estou informado, era espanhola de Granada. Chama-se Madalena Villamil. E morreu no surto variólico de 63. Damiano não sabia como dissimular a comoção. Debaldi procurava um meio de parecer despreocupado. O amigo, porém, tudo atribuía ao seu precário estado de saúde. A falecida foi sepultada no cemitério dos inocentes. Já lhe visitei o túmulo em companhia dos senhores Jacques e Cirilo. — Quem é esse senhor Jacques? — inquiriu Damiano, apesar da emoção. — É o sogro do senhor Davenport, ao mesmo tempo seu tio, pois o negociante de fumo é casado com sua prima, em Segunda Núpsias. Aliás, o bom velhinho que se encontra hoje beirando o sepulcro, pelos muitos achacs da senectude, foi por muitos anos professor aqui na França. — Em Paris? — Não, em Blois. — Damiano estava satisfeito. Não poderia ter mais dúvidas. — Deus abençoe Alcione para que saiba servir nessa casa com amor cristão. Concluiu serenamente. — Não desejo outra coisa. Muito habilmente, desviou depois a palestra noutros rumos, de maneira a não se trair pela intensa emoção. Mas quando Guilherme se retirou, reinterando-lhe agradecimentos, entregou-se à profunda e dolorosa meditação. Acabava de palpar o enigma sem poder atinar com a chave. Naturalmente, o drama sinistro que adivinhava, por trás da situação, fora urdido por alguma inteligência perversa. Recordava as mínimas revelações e confidências da senhora Vila Mil, nas longas conversações de Ávila, e não podia duvidar da inveracidade dos acontecimentos que Madalena aceitara como verdade inconclusa. Sempre lhe parecia estranho o fato de haver Cirilo Davenport desaparecido, sem qualquer notícia direta da América para a esposa distante. Considerava também que, se Madalena o havia por morto, o mesmo se dava com o marido que lhe venerava a suposta sepultura. Quem havia tramado assim contra a felicidade de dois corações? Rememorou as confidências que a filha de Dom Inácio lhe fizera a respeito da personalidade de Antero de Oviedo. Seria ele o autor do nefando delito? Depois de laboriosas reflexões, concluía que, se não fora ele o único criminoso, devia ter sido o cúmplice ativo do feito abominável. Em seguida, mente cansada, passava a refletir nos estranhos e insondáveis desígnios da providência divina, que haviam conduzido a Ocione e ao segundo lar paterno. Experimentava profunda ansiedade por se dirigir, mesmo doente, à residência do Sr. Davenport. Mas a tarde começava a cair muito fria e receava os acessos de tosse. Não descansaria, porém, enquanto não se avistasse com a jovem, de modo a ouvir-lhe as primeiras impressões. Para isso, deu ordem ao criado que mandasse um carro a São Marcelo, para que a menina Vila Mil o visitasse nas primeiras horas da noite, depois de regressar do lar. Quando a moça entrou em casa, cerca de dezenove horas, já encontrou a viatura que a esperava, recomendando-lhe à genitora não se demorasse em seguir para São Jacques do Passo Alto, porquanto o chamado de Damiano lhe dava muito o que pensar. Receava que o velho amigo tivesse piorado. A jovem atendeu com presteza. Depois de responder as primeiras arguições maternas sobre o novo cargo, declarando-se muito satisfeita e bem impressionada, dirigiu-se ao bairro próximo, a Zás preocupada. O velho sacerdote de Ávila abraçou-a como ouvido. Como fosse de serviço, minha filha? Primeiramente, fale-me de sua pessoa. Como vai? Ficamos aflitas com a ida do carro. A saúde piorou? Nada, vou muito bem. Chamei-te tão somente para saber como te deste com um novo emprego. A moça tranquilizou-se, exclamando. Ora, graças a Deus. O padre Guilherme prosseguiu Damiano, solícito. Aqui esteve e deu-me informações. Mas preciso falar-te seriamente em particular. Tiveste boa impressão da casa e da gente? É muito interessante o que pude observar, porquanto o senhor Dovenport e a esposa não me eram de todo desconhecidos. Como assim? Indagou Damiano, intrigado. É que assistiram ao concerto lá no hadro de Nossa Senhora e, por sinal, foi o senhor Cirilo quem me deu os trezentos francos que eu lhe trouxe. Como tudo isso é significativo? Exclamou o sacerdote, muito emocionado. E como te receberam? O senhor Dovenport e o tio, bem como a pequena Beatriz, de quem vou cuidar, trataram-me com excepcional carinho. A meninota parece nervosa e acabrunhada, mas tem muito bom coração. Como primícias da tarefa, conversamos quase todo dia, valendo-me eu da ocasião para falar-lhe dos ensinamentos do Cristo como verdadeiro e legítimo remédio para todas as necessidades da vida e do coração. Ela está mocinha e creio que me compreenderá. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da Senhora Suzana. Esta, quando voltou de uma visita elegante, encontrando-me em casa, não disfarçou a contrariedade. Não sorriu quando o marido lhe falou que eu era a cantora da noite em que haviam estacionado na praça da igreja, afirmando que essa circunstância depunha contra mim. Acrescentou que o padre Guilherme estava, por certo, enganado na escolha, pois solicitaria uma governanta mais velha, com maior experiência da vida. Quando me disse que meus serviços não lhe convinham, a pequena Beatriz fez grande bulha, afiançando o contrário. A enferma abraçou-se comigo a gritar, provocando a intervenção do pai e do avô, que a correram pressurosos. Esclarecido o motivo de suas lágrimas, o Sr. D'Anveiporte cravou na esposa um olhar muito austero e decidiu que eu ficasse de qualquer maneira. Vendo, porém, o enfado da senhora, pedi permissão para desistir, mas não fui atendida. O Sr. Jacques foi a meu favor, recriminando a conduta da filha. Reconhecendo-se isolada no seu ponto de vista, a Sra. Susana passou, então, a tratar-me com brandura, concordando com a minha permanência ao lado da filha. Damiano, que a escutava com atenção, valeu-se da pausa e interrogou. E os nomes dessa família irlandesa não te preocuparam? Sem dúvida que me ocorreram pensamentos estranhos, em contato com as pessoas da casa. Cirilo D'Anveiporte é o nome do meu pai, e os nomes de Jacques e Susana parecem muito ligados a recordações da mamãe. Porventura, não te perguntaram pelo nome da tua família? Sim, mas deu-se um fato muito interessante que me compeliu a permanecer um tanto retraída. Quando cheguei, o Sr. Jacques me contemplou muito admirado e disse ao sobrinho, é o retrato de Madalena Villamil. Tive um grande susto ao ouvir essa inesperada referência ao nome de mamãe, mas suponho que tratavam de pessoas importantes de suas relações. Dentro em pouco, soube que a família é D'Anveiporte, e fiquei atrapalhada para responder ao Sr. Cirilo, quando procurou saber meu nome. Se dissesse Villamil ou D'Aveiporte, poderiam supor que estava querendo insinuar-me e classificar-me como parente da casa. Vendo a Sra. Susana tão agastada com a minha presença e para não me parecer petulante, disse então que me chamo Alcione da Chácara. Essa resposta foi boa porque me tranquilizou a consciência, visto ser esse o nome com que me tratavam lá em Ávila, na intimidade. Assim, padre, creio que não ofendi a dona da casa, nem faltei a verdade. Damiano fez um gesto de quem se tranquilizava e sentenciou. Procedeste muito bem. A prudência salva sempre. E depois de consultar o coração aflito receioso das amargurosas revelações, disse a interlocutora com inflexão de carinho. Agora, vamos aos motivos da inquietação que me obrigou a chamar-te. Voz pausada, evidenciando forte emoção, iniciou as confidências, reportando-se as afirmativas de Madalena e confrontando-as com as do padre Guilherme. A filha de Cirilo tudo ouvia com penoso assombro. Estupefata, não conseguia responder. Quando ele se referiu ao que se passara junto do túmulo da genitora, no cemitério dos inocentes, as lágrimas lhe rolaram dos olhos. Sumariando as suas conclusões, Damiano acentuava. Não podemos ter qualquer dúvida, mas eu espero que te mantenhas sobranceira à prova que nos visita e precisamos enfrentar. Sei quão amargas devem ser tuas lágrimas, mas estou certo de que Deus te amparará o coração afetuoso. Não choro por mim, padre Damiano, e sim pela mamãe, cujos padecimentos me cortam o coração. Impressionado com o acento comovedor dessas palavras, o velho amigo considerou. Se vês que não podes continuar na casa dos teus parentes irlandeses, poderemos arranjar uma desculpa que justifique a tua desistência. Se quiseres, dada a complexidade e gravidade do caso que nos defronta, poderemos aconselhar tua mãe a voltar para a castela. Estou doente, é verdade, mas isso não é motivo para deixar de acompanhá-las. E assim, guardaríamos lá o doloroso segredo para sempre. Alcione recordou a figura do genitor quando lhe pôs nas mãos uma bolsa recheada, lembrou o acolhimento que lhe dispensara no ambiente doméstico e ponderou. Não podemos fugir. Não seria Deus que me conduziu à casa paterna para que eu aprendesse alguma virtude das quais se ligam a divina humildade? Não creio que meus parentes precisem de mim para alguma coisa, mas sinto que necessito deles para acendrar meu coração. O velho sacerdote acolhia profundamente como ouvido aquela preciosa lição de renúncia. Observar a atitude angélica de Alcione representava enorme conforto para o seu espírito cansado. Por isso mesmo, calara-se para que ela, nobre e humildemente, continuasse a derramar-lhe na alma exausta as sublimes consolações da discípula de Jesus. Além disso, prosseguiu Alcione depois de uma pausa. Se meu pai estendeu minha carinhosa mão na via pública, proporcionando-me tanta alegria sem saber que eu era sua filha, como poderei abandoná-la agora, ciente de que me deu a vida? Não seria renegar os ensinamentos do Cristo? O senhor Cirilo Dovenport me conquistou pela sua generosidade. A partir de hoje, confiou minha filhinha como se me conhecesse de há longos anos. Obrigou-me a sentar à mesa da família. Ordenou que seu carro particular me trouxesse a São Marcelo. Não posso admitir que meu pai procedesse conscientemente contra minha mãe. Atrás de tudo isso, deve existir uma trama criminosa. Muito sensibilizado, o eclesiástico replicou. Tuas razões são sagradas e concordo com o teu parecer, de que Jesus te conduziu ao lar paterno com algum objetivo. Mas se sugeriu o retorno à Espanha, foi pensando nos teus padecimentos morais, bem como na hipótese de Madalena ter agravados algum dia os seus sofrimentos já quase intoleráveis. Alcione meditou um minuto e redarguiu serenamente. Sim, por minha mãe todos os sacrifícios serão poucos, mas buscarei ocultar com os meus beijos a realidade dolorosa. Jesus me auxiliará para que ela saia deste mundo desconhecendo as verdades amargas. Amará meu pai até o fim, como símbolo da aventura que a espera no céu e será para mim como a santa de um altar ligada a Deus. Mas, estando meu pai ainda no mundo, não será razoável cooperar para que ambos se unam para sempre na eternidade? Mas, e o teu esforço penoso? E os sacrifícios diários por desenvolver dignamente a tarefa em tal situação? Sim, ju-me as próprias lições que me destes desde a infância. Será que Jesus peregrinou pela terra somente para que o admirássemos? Teria sido escrito o Evangelho apenas para que os homens encontrassem nas suas páginas motivos de apologias brilhantes? Sua palavra, Padre, não me inculcou. Sempre que permanecemos no mundo com o santo objetivo de purificar o coração, Deus quer que nos amemos uns aos outros. Sua misericórdia de quando em quando reúne fortuitamente os próprios inimigos para verificar se já estão prontos a tarefa sacrosanta do amor. Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus insondáveis desígnios? Deus te abençoe os propósitos sublimes, murmurou o sacerdote sensibilizado até as lágrimas. Amanhã ou depois, farei uma visita aos Davenport. Não obstante o meu precário estado de saúde, preciso observar de perto as personagens do nosso drama. A fim de legitimar as minhas lições, irei como teu tutor, ratificar a apresentação do Padre Guilherme e então estudarei fisionomias e sondarei corações. Recomendo-te, porém, muita cautela, para que tua mãe permaneça alheia a esta nova amargura do seu caminho. Será mesmo de alta prudência não desceres do carro de teu pai à porta da casa, mas distante e de maneira a evitarmos qualquer surpresa dolorosa. Ela concordou e conversaram ainda alguns minutos até que se despediu com as novas recomendações de prudência e votos de tranquilidade do velho sacerdote. Decorridos dois dias, com enorme dificuldade, Damiano tomou um carro em companhia de Guilherme, a fim de vingar seus propósitos no elegante palacete das cercanias de São Landry. Prevenida de véspera, a família d'Anvenport aguardava-o com homenagens afetuosas, recebendo-o com excepcional carinho. Logo, as primeiras palavras, notou que Alcione gozava da simpatia geral, embora as atitudes de Susana indiciasse preocupações indefiníveis. De pronto, a conversa generalizou-se animada. O professor de Blois, agora ancião, venerando-o pelos cabelos de neve, comentava o concurso da igreja nos planos educacionais da época, destacando a cooperação preciosa dos padres integrados no conhecimento de sua missão divina. Damiano surpreendia-se com a vivacidade intelectual do velho educador. Cirilo, de quando em vez, intervinha com alguma observação, dando impressão de homem ativo e trabalhador, mas de alma envelhecida, em virtude do véu de tristeza inalterável que lhe assombrava o rosto. A esposa parecia amável, embora pouco expansiva. A um canto da sala, a filha de Madalena descansava num divã ao lado da jovem Beatriz, em atitude humilde. Debalde, o sacerdote procurara, de início, um meio de provocar as recordações do passado e lê-lo na fisionomia de cada um. Depois das primeiras impressões, acentuou-o intencionalmente. Pois que estou com o pé na sepultura. Folgo em ver que Alcione ingressa numa casa nobre que lhe proporcionará o bem-estar que desejo. Que é isso, reverendo Damiano? atalhou Jax, generoso. Se revigorar do qual o vejo, nos fala em morrer, que não direi eu com os meus achar que se remédios? A velhice é uma escola rigorosa de meditação, mas eu ainda me recuso a pensar na morte. Sou, porém, muito mais velho que o Senhor. Vê-se logo que a gentileza sua. Olhe que a bondade é um dom precioso, mas não pode excluir a verdade. E mudando o rumo da assertiva, continuava. Quanto à sua pupila, pode ficar descansado. Padre Guilherme andou muito bem inspirado, trazendo-nos esta amiguinha para Beatriz e para nós mesmos. Ela não será aqui uma serva e sim uma filha. Pode estar certo disso. Sem dúvida, confirmou Cirilo com um gesto franco. O que mais nos impressionou desde a chegada continuou carinhosamente velhinho. Foi a extraordinária aparecência com a primeira mulher de meu sobrinho, a quem eu considerava como própria filha. Creio que se a senhorita fosse filha de Madalena, talvez não se parecesse tanto com a afinada. Os caprichos da natureza são profundos, porque, na verdade, nunca esquecemos a falecida. Nesse instante, o olhar do sacerdote de Ávila cruzou casualmente com o da dona da casa e teve a impressão de que ela se perturbava, assaltada por algum pensamento menos digno. O amigo da senhora Vila Mil desejou sinceramente conhecer certos detalhes referentes à presumida morta, mas não se sentia com ânimo de abordar de chofre tão delicado assunto. Poderia parecer imprudente e atrevido aos Davenport, que o recebiam com tanta cordialidade e apreço. Nessa altura da palestra, o visitante notou que o velho Jacques tinha sinais antigos de varíola nas rugas do rosto. Não esperou outra inspiração e perguntou com delicadeza. Pelo que estou vendo, senhor Jacques, a bexiga também não o poupou em outros tempos. Ah, sim, na varíola de 63, nossos padecimentos foram terríveis. Eu também muito sofri nessa época aqui em Paris, onde viera a convite de alguns colegas e estive tão mal, acrescentava sorrindo, que quase me sepultaram vivo num dos cemitérios improvisados. A filha de Jacques recordou fortemente o minuto em que livrara a rival de semelhante destino e fez um gesto instintivo de espanto. Nessa ocasião, explicou o professor, residíamos em Bloss, mas Suzana teve oportunidade de observar muita coisa triste nesta cidade, pois aqui chegou no dia imediato ao da morte de Madalena. Ah, por favor, senhora da Alvenporte, exclamou Damiano, mostrando-se muito impressionado. Conte-nos a sua experiência. Não poderei esquecer o pavoroso instante em que me ameaçavam com o sepultamento, apesar de me sentir no gozo de todas as faculdades. Foi um minuto terrível. São recordações muito amargas, padre, retrucou Suzana aparentemente tranquila. Como não ignora, meu marido era casado em primeiras núpcias aqui em Paris e tendo ele seguido para a América, a família ficou em dificuldades quando enrompeu a pavorosa epidemia. Madalena Villamil era como se fosse uma irmã. A carta que escreveu a meu pai para Bloss era um apelo que não podia ficar sem resposta. Logo que pude, vim até cá por trazer-lhe os meus préstimos. a pobrezinha, porém, havia sido sepultada na véspera. Todavia, ainda pude encontrar seu pai com vida, assistindo-lhe os últimos momentos. Dom Inácio, velho fidalgo espanhol, tinha em sua companhia um sobrinho chamado Antero de Oviedo, que foi um arrimo para todos naqueles dias tão amargos. Ajudei-o a providenciar o enterramento do tio ao lado da sepultura da filha no cemitério dos inocentes e nos poucos dias de minha estada em Paris pude testemunhar a brutalidade dos carregadores desalmados que farejavam cadáveres todas as manhãs nas casas contaminadas. O sacerdote de Ávila já conheceu bastante para inferir a conivência de Susana no drama que negrejava o destino de Madalena e acrescentou A senhora deve ter sofrido muito. Foram dias tormentosos efetivamente. Voltei a Blós tão impressionada que só melhorei quando me vi no mar a caminho da colônia. O mesmo deve ter acontecido a Oviedo Vilamil que nos escreveu de Versalhes comunicando a resolução de partir para a América Espanhola. Damiano não tinha mais dúvidas. A resolução sinistra só poderia caber a Antero e Susana enquanto Madalena estava no leito entre a vida e a morte o plano perverso obedecer a complicada urdidura. Dificilmente disfarçando a emoção entrou a falar de outros assuntos a fim de tornar o ambiente menos pesado. Regressando ao seu quarto de enfermo em vão esgogitava um meio de aclarar a situação. Concluindo por fim que toda tentativa nesse particular acarretaria mais graves problemas. Que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família? Pensou na pequena Beatriz na atitude confiante de Jacques no semblante grave e triste de Cirilo e firmou o propósito de não intervir na marcha dos acontecimentos para só confiar na providência divina. Daí a quatro dias quando Alcione foi visitá-lo indagou carinhosamente das suas impressões. Vou bem disse ela resignada estou começando a compreender que dia a dia Deus nos chama a determinada situação para que lhe executemos a vontade santa. Damiano sorriu como que desencantado do mundo e ponderou tenho quase certeza de haver descoberto a trama que destruiu a felicidade de tua mãe mas julgo que nada se pode fazer para deslindá-la. Como discípulos do evangelho devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal em hipótese alguma. Entretanto neste nosso caso a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício compreendo e estou pronta para a batalha como sempre não te agastes com o dizer que a senhora Suzana participou a meu ver da tragédia que me elicitou tua mãe posso lamentar mas devo reconhecer que se Deus me pôs no seu caminho é porque tenho de aprender alguma coisa em contato com ela que será não sei de qualquer modo porém rogo a Jesus que não me abandone reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios mas os criminosos padre são mais desventurados que os sofredores mamãe no leito da enfermidade pertinaz goza de mais tranquilidade que a senhora Suzana no seu palácio enquanto Rob nos alegra com o seu afeto Beatriz parece detestar a genitora trazendo-a em constante acabrunhamento tenho hoje grandiosas lições diante do meu espírito antes mil vezes padecer a calúnia e o abandono que tisnar a consciência com a nódoa do crime este padre Damiano é o quadro permanente que tenho diante dos olhos lembrastes bem murmurou o sacerdote meneando a cabeça encanecida meu pai e a segunda esposa prosseguiu a jovem são profundamente infelizes na vida conjugal por vezes longamente altercam sobre ninharias da vida social não raro ele se afasta exasperado enquanto que elas se desfazem lágrimas tenho a impressão de que Beatriz é o único elo que os mantém presos aos compromissos contraídos tudo isso não será uma lição bem amarga o sacerdote considerou a exposição judiciosa e concordou tens razão contudo minha filha não fossem as circunstâncias imperiosas que nos impõem silêncio haveria que denunciar o crime para que os autores não ficassem impunes pode crer porém exclamou Alcione depois de refletir um instante que a senhora davenporte está sendo punida todos os dias não poderemos por certo conhecer o grau da sua conivência no delito mas tenho podido observar a sua luta expiatória as meditações desses dias tem me ensinado que devemos tratar os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis mas como doentes necessitados de medicação constante não foi assim que Jesus nos tratou em sua missão divina tenho agora a convicção de que o mestre encarou os romanos como pessoas atacadas pela moléstia da ambição e da tirania os judeus como enfermos da vaidade e do egoísmo destruidores e de certo terá visto em Judas um companheiro dementado tanto quanto em Pilatos um irmão perseguido pela doença do medo o sacerdote estava comovidíssimo tais interpretações que lhe valiam como bálsamo confortador e mal se recobrava do assombro quando Alcione continuou suponho legítima esta presunção porque a identificamos com a bondade do Cristo em todos os atos de sua vida e até nos derradeiros instantes da cruz conduzido ao madeiro entre dois ladrões nos quais devemos enxergar dois doentes do mundo bastou que um deles mostrasse o desejo sincero de melhorar-se recobrando a saúde e o Senhor lhe prometeu o paraíso sim disse o religioso emocionado estas ideias devem fluir do céu para o teu coração purificado Deus te proteja nos caminhos longos e embaraçosos porque as almas nobres qual a tua surgem na terra como participes das aflições do Cristo o mundo prepara sempre um calvário para as vidas cristãs mas o mestre te reservará a coroa da vida não diga isso o Senhor me atribui a bondade que lhe pertence estou muito longe de compreender verdadeiramente o Cristo mas não obstante certa de não ter vindo a este mundo para descanso e gozo fictícios aliás nosso raciocínio deve ser claro se o Senhor veio a terra provar os testemunhos mais ásperos vertendo sangue e lágrimas porque darmos tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefícios próprio Damiano agradeceu com um olhar de júbilo íntimo e dividindo a mocidade entre o palacete do pai e a humilde casinha materna Alcione Vilamil em árdua tarefa rogava a Jesus que não a abandonasse na dolorosa missão continua no capítulo 3 até lá Tchau 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 Tchau